Está estudando para o concurso do Pedro II e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui, simbora, gabarite à prova do Pedro II. Repete aí na sua casa, para cima deles, energia lá em cima, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E vamos lá, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui rapidamente. Na descrição do vídeo, encontra-se o material da aula. Então, não deixe de baixar o material da aula. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, é o famoso sininho. Por quê? O aluno geralmente pergunta para a gente, Pô, Marcão, eu quero assistir mais vídeos. Pô, quando é que vai rolar mais uma publicação aí no canal? Cara, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Ativando as notificações, sempre que entrar uma publicação, sempre que colocarmos aqui uma publicação no canal, vai chegar aí o conteúdo para você. Então, inscreva-se em nosso canal. Não deixe, né? Ah, Marcão, eu não sei. Pô, eu tô perdidão aqui. Cara, é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botão, botãozinho vermelho, tá escrito lá. Inscreva-se. E já é automático. Você vai clicar ali e ao lado vai aparecer um sininho. Puf! Aí, irmão, tudo lindo. Já carimbou o passaporte para a sua aprovação. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Marcão, nosso combustível, é isso aí. É o que faz tanto eu quanto o Renato acordar todo dia e ter aquela disposição, né? Caramba, hoje eu vou mudar a história de mais uma vida. Hoje, hoje, eu sempre acordo com esse pensamento. Hoje vai chegar um depoimento de mais um membro da família MPP. Por quê, pessoal? O depoimento dos nossos alunos, por que eu falo que é o nosso combustível? Porque mostra que realmente estamos no caminho certo, né? Que é o caminho da vitória. Estamos no caminho certo. Por isso que eu sempre falo, juntos. Porque quando você coloca lá o depoimento, a sua vitória, né? É como se a sua vitória, eu me imagino ali, parece que eu estou ali com você, né? Que aquela conquista ali também é minha. Eu me sinto assim. Então, cara, isso é muito bacana. Por isso que eu falo que é o nosso combustível. Então, peço alguns minutinhos da sua atenção para esse depoimento. Ele é pequenininho, mas ele é muito interessante. É o depoimento da Mariana Barbosa. Olha que depoimento legal, pessoal. Olha que maneiro. Vamos lá. Quero agradecer ao curso pela ajuda. Tudo o que sempre sonhei. Olha que bacana. Tudo o que sempre sonhei se realizou. E tomei posse essa semana como professora da prefeitura. Mariana Barbosa. Olha aí. Não é lindo isso? Missão cumprida. Mais um membro da família MPP. Está aí, ó. Missão cumprida. É o método MPP mudando, né? Transformando a vida das pessoas. Por isso que a gente fala, o método MPP será a ponte para o seu sucesso. Eu tenho certeza que hoje tem vários alunos aqui que estudaram para o concurso de agente educador e estão aqui se empenhando. É isso aí. Sangue nos olhos. Página virada se você não foi bem. Esquece agente educador. Vamos agora à mudança de planos. Estamos agora no concurso do Pedro II. Vamos juntos. Eu sempre falo, o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é mais uma etapa do sucesso. Só que ninguém quer pagar o preço. O cara começa a estudar ontem, ele já quer passar no concurso, quer ser aprovado. Cara, não é assim. Tem aluno que consegue? Sim, tem aluno que consegue. Mas não são todos. Vamos ser realistas. Se você foi mal, engole o choro, humildade, mudança de planos. Estamos agora onde? Pedro II. Esquece agente educador. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Simbora. Energia lá em cima. E vamos dar início ao nosso aulão para o concurso do Pedro II. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Está aí a primeira questãozinha. Eu sempre coloco uma dessa. Porque sempre cai uma questão dessa na provinha do Pedro II. Ó, caneta e papel na mão. Vamos lá. Considere as proposições. Não está cortando nada. Perfeito. P, Q e R. É a seguinte linha de uma tabela verdade. Está aqui a linha da tabela verdade. em que V representa valor lógico verdadeiro e F, tranquilão na nave. Estou muito tranquilo aqui. E F, o valor falso. X e Y são valores lógicos incognitos. Acho que enrolei a língua aqui. São valores lógicos. Para que a tabela seja corretamente preenchida, os valores lógicos de X e Y devem ser respectivamente a tabela verdade. Ele quer saber o valor de X e Y. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Ele já está dando para a gente o valor do P, Q e do R. Aí vamos completar aqui a tabela. Legal? Vamos lá. Como é que eu vou achar o resultado dessa proposição composta? Muito simples. Quem é o cara que está aqui no meio? Quem é esse cara aqui? Coloca aí no bate-papo. Quem é esse cara aqui? Essa representação simbólica, ela representa qual conectivo? O O. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Olha lá. Vou te passar o macetezinho. Quem ainda não viu? Vamos lá. Ó. Espalha aí, ó. Junta aí a galera na sala, na sua casa. Vamos lá. Se você está assistindo na televisão, chama aí seu filho. Vamos lá. Para você nunca mais esquecer. Vamos lá. Representação simbólica dos conectivos. E, ó. E, ó. E, ou. Repetindo. E, ou. Ou. C, então. E o C e somente C. Marcão? Muito maneiro isso daí. Então, vamos lá. Repetindo de novo. Para você não esquecer. Ó. Repete na sua casa aí várias vezes. E, ou. Ou. C, então. E o C e somente C. Beleza? Então, esse Vzinho aqui representa quem? É o O. Vou até colocar aqui em cima. Para ficar melhor. Ó. Quem é esse cara aqui? É o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí eu vou analisar. O P. Qual é o valor do P? Pô. O P é falso. O R é verdadeiro. Qual é a perguntinha? É tudo F? Não. Se não é tudo F, o resultado dessa proposição é verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Valor lógico desse cara aqui, ó. Que representa o X. Não P, ó. Essa cobrinha aqui representa a negação. Negar é inverter. Quem é esse cara que está no meio aqui? É o E. Então, já vou colocar aqui em cima. É o E. É o E. Beleza. Vamos lá. Não P. Pô. Se o P é falso, a negação do P é verdadeira. O Q é falso. O Q é falso. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. Tudo V? É tudo V? Não. Então, o resultado é o quê? F. Então, eu já sei que o X, o valor do X, é falso. Falta agora descobrir o Y. Aí, pessoal, o Y será dado pela seta. Quem é a setinha? É o C. Então. Beleza. Vamos lá. Só que eu já tenho esses caras aqui. Esse cara aqui, seria... Qual é o valor lógico desse cara aqui? Verdadeiro. Vou até apagar aqui para você visualizar. P ou R? Qual é o valor do P ou R? Verdadeiro. A gente já fez esse cálculo. Qual é o valor do não P e Q? Está aqui. Não P e Q. Qual é o valor do não P e Q? Falso. Opa! Macetezinho do C então, né? O que diz a tabuada do C então? V com F dá F. Caso contrário dá V, né? É o macetezinho da Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. É o único caso que dá falso. Tudo lindo. O Y também é falso. Olhando as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Gostaram dessa primeira questãozinha? Cara, tema certeiro na prova do Pedro II. Pode pegar as provinhas anteriores que você vai ver, né? Uma questãozinha dessa. E essa questão já caiu de uma prova. Eu peguei de uma prova do Pedro II. Legal? Simbora! Energia lá em cima. Vamos para a próxima questãozinha. Vamos lá! Se você gostou, senta o dedo aí no like. Vamos lá! Energia. Vamos que vamos. Rumo ao Pedro II. Vamos lá! Olha aí, pessoal! Questãozinha de equivalência lógica. Sempre cai uma dessa. Vamos lá! Uma proposição equivalente para se é janeiro, então é verão é dada na alternativa Então, pessoal, equivalência lógica do C, então. Qual é a jogada? Né? Aquela proposição com o C, então, ela pode se transformar em duas. Chamamos de equivalência 1, né? A condicional ela pode se transformar em duas. Né? Tem a equivalência 1 e a equivalência 2. O que que diz a regrinha para a equivalência 1? Nega tudo Nega tudo e inverte Nega tudo e inverte Beleza? Vou até melhorar aqui a letra Nega tudo e inverte Na verdade, né? Mantém o C, então Mantém o C, então Aí, vamos lá Nega tudo e inverte Então, a primeira equivalência tem que ter o C, então na parada O C, então, continua na proposição Beleza? Agora, a segunda equivalência o C, então, sai Eu troco o C, então, pelo O E qual é a regrinha? A regrinha é do Neymar Né? Nega a primeira Ou Mantém a segunda Tranquilão É um macetezinho do Neymar Então, pessoal Olhando as opções Já percebemos que ele não usou a primeira Por quê? Para usar a primeira Ele teria que manter o C, então na frase Então, já sabemos que ele não usou a primeira Cara, se ele não usou a primeira com certeza ele usou a segunda Vamos aplicar a segunda regra? Vamos lá Nega a primeira Então, está ali É janeiro Vai ficar Não É janeiro Ou 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 seja Eu vou trocar o C, então, pelo O Né? Nega a primeira Ou Mantém o quê? A segunda Lendo a equivalência, agora como um todo Vamos lá Vamos lá Como é que ficaria A segunda equivalência lógica do C, então Não é janeiro Ou É verão Olhando aqui As opções Gabarito Letra C Né? Não é janeiro Ou É verão Pessoal Cuidado Nem sempre é a primeira Né? A contrapositiva Ah Marcão Sempre cai no Pedro II Associações lógicas Marcão, como é que vem isso lá no meu edital? Vamos lá Lá no seu edital vai estar escrito assim, ó Relações arbitrárias Entre lugares Pessoas Objetos Então, patenteamos aqui no MPP Como associações lógicas Né? É uma correlação Entre pessoas Com alguma coisa Né? O contexto é sempre esse Renato Marcos E Portela Né? Um é paulista O outro é carioca E o outro é baiano Né? Um Trabalha No setor administrativo Outro Trabalha No setor financeiro É sempre essa jogada Né? É uma É um cruzamento De ideias Né? E pra gente matar Esse tipo de questão Sem interpretar Construímos uma tabela Como é que a gente leva isso Pra matemática? Construindo uma tabela Aí funciona igual Batalha naval Né? Marcou Eliminou Né? Sempre que você der ok Na tabela Você sinalizar Aquela informação Já é automático Você vai eliminar Linha E coluna Então Vamos lá Vamos ver como é que funciona Isso na questão Tá ali Ciro Marta E Pedro Ó Ciro Marta E Pedro São formados Em relações internacionais E estão prestando Um concurso Para atuar Em diplomacia Eles se formaram Na PUC De Minas Gerais Um NB E USP Não necessariamente Nessa ordem Sabe-se que Tem mais uma ideia Sabe-se que Um deles é fluente em francês O outro alemão Tudo lindo E o outro Coreano Sabe-se ainda que Aí são as informações Que a gente vai colocar Na tabela Então pessoal A correlação Já tá ali Eu vou associar Essas pessoas Né Com a formação Né O lugar Onde eles se formaram E com a fluência Né Que seria o francês Alemão E coreano Então a gente vai montar Uma tabela Vamos lá Vou organizar Tudo isso aqui Numa tabela Tem o Ciro Tem a Marta E tem o Pedro Aí vamos lá PUC Tem a PUC Tem a UNB E temos ali a USP Né Vou apertar mais um pouquinho Aqui ó Tem a PUC A UNB E a USP Isso A formação Né Os lugares E a fluência Né Francês Alemão E coreano Vamos lá Vou tentar montar A tabelinha aqui Vai ficar torto Mas faz parte Faz parte do jogo Faz parte Vamos lá Montar aqui a minha tabelinha E simbora né Vamos lá Aqui as pessoas né Seriam Ciro, Marta e Pedro Só conferindo Ciro, Marta e Pedro Aí vamos lá Vou associar Com a formação né Eles se formaram Um se formou na PUC O outro se formou na UNB E o outro se formou na USP Um fala francês Fluentemente O outro fala alemão E o outro fala coreano Beleza Tudo que for falado Eu tenho que marcar Na minha tabela Então concentração O que é fluente Em francês Se formou na PUC Vou deixar Essa informação quieta Pedro se formou na USP Opa Vou associar aqui Pedro se formou na USP Ok Eu tenho que sinalizar Essa informação na tabela Só que quando eu marco Ok Eu tenho que cancelar Linha e coluna Já é automático Da parte da tabela Que eu estou falando Que seria o local Da formação desses caras Então eu só elimino aqui Né Marcou ok Já é automático Eu elimino linha E coluna Nesse tipo de questão É sempre assim Não acumula Né Não pode acumular Então sempre que você Marcar ok Tem que eliminar Linha e coluna Pedro não fala alemão Ó Pedro não fala alemão Beleza Mas volta aqui na primeira frase Na primeira afirmação dele O que é fluente em francês Se formou na PUC Cara O Pedro se formou na USP Então com certeza O Pedro Ele não fala francês Opa Por eliminação Se o Pedro não fala francês E não fala alemão Fluentemente O que que sobrou pra ele? O coreano Marcou Eliminou Ó Não marquei ok Agora eu vou eliminar Linha e coluna Tô indo passo a passo Aqui com vocês Ciro Não se formou na PUC Ó Ciro Não se formou na PUC Por eliminação O que que sobrou pro Ciro? O NB Marcou Eliminou Linha E coluna Linha E coluna Consequentemente O que que sobrou pra Marta? PUC Aí uma coisa puxa a outra Quem é fluente francês Se formou na PUC Então essa pessoa é a Marta Então se a Marta se formou na PUC Com certeza ela fala francês Linha Coluna Eu vou eliminando Linha e coluna Linha e coluna O que que sobrou pro Ciro? Alemão Aí pessoal A tabela Ela me dá o que? O empoderamento Porque eu tenho ali Organização Tudo que for perguntado Tá aqui Ciro O NB E alemão Marta PUC E francês Pedro USP E coreano Vamos lá? Pra gente marcar o V da vitória O que que ele tá perguntando aí pra gente? Vamos lá Deixa eu apagar aqui A tabelinha tá ali Aí é só responder Com base nas informações Assinale a alternativa correta Ciro se formou na USP Não O NB Ciro fala francês Não Alemão Marta fala alemão Marta fala alemão Não Marta fala francês Com certeza é a letra D Pedro fala coreano Sim Pedro fala coreano Então cabarito Letra D De Deus Mais uma pra conta Simbora Se você tá gostando Coloca aí no bate-papo Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo pra gente Vamos lá Agora pessoal Saímos do raciocínio lógico E entramos um pouquinho na matemática Porque também cai matemática no concurso do Pedro II Essa questãozinha aqui é de porcentagem Vamos lá Questãozinha muito batida Que sempre cai em prova Que é esse tipo de questãozinha aqui de porcentagem Vamos lá Um telefone celular Antes do Natal Custava Mil reais Mas o lojista Resolveu aumentar Em dez porcento O preço do aparelho Depois do ano novo Houve uma liquidação E o novo preço Sofreu um desconto De dez porcento Em relação ao preço inicial O último preço Em relação ao preço inicial Diante do aumento dado pelo lojista O último preço após o ano novo Aí a gente tem que verificar ali nas opções Vamos lá Cuidado hein O inimigo tá agindo aí hein Pô Marcão Se ele aumentou dez E depois diminuiu dez Pô permaneceu mesmo Cuidado hein É o inimigo agindo aí na tua prova Se liga Vamos lá O preço mil Ela é mil reais Aí vamos lá Vamos seguir o que a questão tá falando Tido o Natal Custava mil Mas o lojista resolveu aumentar dez porcento Tranquilão Dez porcento de mil Vai dar quanto? Dez porcento de mil Vai dar cem Então cem Mil Mais cem Vai dar mil e cem Não é isso? Então ali Na semana do Natal Teve um aumento Então mil mais cem Vai dar mil e cem Só que depois Houve uma liquidação Depois do ano novo Né E o preço sofreu né Um novo preço sofreu um desconto de dez porcento Um novo preço é esse daqui Então Agora é um desconto Dez porcento De mil e cem Ou dez porcento de mil e cem Vai dar cento e dez Não é isso? Só que agora é um desconto Então vai ser mil e cem Menos cento e dez Quanto é que dá mil e cem Menos cento e dez? Coloca aí no bate-papo Eu quero a sua participação Mil e cem Menos cento e dez Pô Marcão Botei o tic-tac Pra funcionar Mil e cem Menos cento e dez Vai dar novecentos e Noventa Não é isso? Vai dar novecentos e noventa A pergunta é a seguinte Em relação ao preço inicial O último preço Após o ano novo Ficou Ó Em relação ao preço Inicial Ó Ó O último preço Em relação ao inicial Ficou o que? Mais barato Ou mais caro? Pô Marcão Ficou mais barato Ficou dez reais Mais 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 Barato Sem trocar ideia O preço inicial Era mil O preço final Ficou novecentos e noventa Então o último preço Em relação ao início Ele ficou o que? Dez reais mais barato Qual é o gabarito? Tudo lindo Letra A D Aprovado No concurso Do peso Segundo Simbora Pra mais uma Questãozinha Agora entramos Na matemática Vamos lá Deixa eu apagar Aqui Tranquilão Vamos lá Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Simbora Olha aí Pessoal Vamos lá Tranquilaço Pedro Pedro tem uma dívida Que pode ser paga à vista Cara Sempre cai uma dessas Por cinco e cem Ele recebeu uma proposta Do credor Para pagar em duas Parcelas De dois e setecentos Uma à vista E outra Daqui a um mês Nesse caso Ou seja No caso parcelado A taxa de juros Mensal Envolvida Nesse parcelamento É D Simbora Vamos lá Pessoal Se você pagou Tem que descontar Tá Por isso que o aluno Erra Esse tipo de questão Então Pagou Desconta Você já vai entender O que eu estou falando Qual é o valor Da dívida Cinco e cem Aí No sistema De parcelamento Você está devendo Cinco e cem Aí o que Que o credor Qual é a proposta Você vai pagar Em duas parcelas Uma à vista De dois e setecentos E um mês após E um mês após Você vai pagar Outra De quanto De dois e setecentos Um mês após Uma no ato Uma no ato À vista E outra Um mês após O que a galera faz Soma Esses valores Cara Em financeira Você não pode Somar valores Em datas Diferentes Tá Já tira isso Da tua cabeça Né No nosso curso De matemática financeira Eu brinco Com isso aí Eu fico muito À vontade Né É o fluxozinho Né Cem reais Hoje Não é a mesma coisa Que cem reais Daqui a doze meses Daqui a um ano Né Quando você joga Para a mesma data Você vai ver Uma diferença Entre os valores Então em financeira Nós trabalhamos Com data Né Nós trabalhamos Com data Então você não pode Somar valores Em datas Diferentes Então qual é a jogada Aqui Televisão Vamos levar Para o mundo real Para você não abrir O berreiro Tua televisão lá Do teus sonhos Custa Cinco e cem Só que você chega Lá na casa De Bahia Pô não tenho Cinco e cem Tem como eu dar Uma entrada O cara fala Pô tem Pô quanto é que você Vai dar de entrada Dois e sete centos Então cara No ato da compra Você deu Dois e sete centos Então você está Devendo hoje Hoje a sua dívida Não é mais De cinco e cem Sua dívida Vai ser Cinco e cem Vou até fazer aqui Cinco e cem Menos dois e setecentos Que vai dar Dois mil E quatrocentos Então hoje Com esse pagamento Você está devendo Para o credor Dois e quatrocentos Hoje a sua dívida é essa Só que o mundo É capitalista Passou um mês Ele te cobrou Dois e quatrocentos Não Ele te cobrou quanto? Dois e sete centos Pergunta aos senhores Vamos lá Rolou juros? Sim Pô você estava devendo Ao saldo devedor Você estava devendo Dois e quatrocentos Após um mês Ele te cobrou Dois e setecentos Pergunta aos senhores Qual é o juros Que foi cobrado Nessa transação Coloca aí no bate-papo Para mim Estou te dando Uma mini aula De financeira Olha que legal Pô cara Dois e quatrocentos Um mês depois O cara te cobrou Dois e setecentos Pô rolou juros Nessa parada? Rolou Qual foi o juros? Juros de Trezentos Reais Esse foi o juros Que ele te cobrou Em cima dos Cinco e cem Isso não existe mais Em cima De qual? Qual é o capital? Dois e Quatrocentos É aí que o aluno erra Esquece o dois e cem Isso não existe mais Então os juros Rolou em cima Do saldo devedor Que foi de quanto? De dois e quatrocentos Durante quanto tempo Rolou isso daí? Um mês E ele está perguntando A taxa de juros cobrados Marcão Está tudo lindo Eu só estou com uma dúvida É juros simples Ou juros compostos? Para você tirar um dez agora Para você tirar uma onda Pessoal Num período igual a um O juros simples É igual aos juros compostos Por isso que a questão Não fala nada Ela te deixa à vontade Né? Num período igual a um O juros simples É igual aos juros compostos Um mês Um bimestre Um semestre Um ano Então num período igual a um O juros simples É igual aos juros compostos Claro Que nós vamos utilizar aqui Os juros simples Qual é a formulazinha Dos juros simples? CIT Sobre cem Vamos lá Técnica de memorização Irmão Preste atenção Olha aqui Jesus Cristo Ilumina esse templo Sobre cem Fieis Que são vocês Beleza? Vamos lá Né? Vai repetindo em casa Que você memoriza a formulazinha Memorizou a fórmula Agora é só substituir Vamos lá? Juros Qual é o valor dos juros? Trezentos Isso é igual ao capital Vezes a taxa Vezes o tempo Sobre cem Facão, né? Vou passar o facão aqui Pou Pou Ó Tudo lindo Trezentos Ó Substituindo a fórmula Trezentos É igual A vinte e quatro I I Vai ser igual a Trezentos Dividido Por vinte e quatro Vou simplificar aqui por seis Ó Tem a galera que não gosta muito disso Né? Então I Vai ser igual a Cinquenta Dividido por quatro Melhorou, né? A quantia agora, né? Cinquenta Dividido por quatro Ó Lindão, ó Vai dar um Um vezes quatro Quatro Passinho Um abaixo O zero Vai dar dez Dez por quatro Vai dar dois Vai dar dois Dois vezes quatro Oito Resto dois Zero Vírgula Vinte Dividido por quatro Cinco Resto zero Opa Então Cinquenta Dividido por quatro Vai dar doze Vírgula Vírgula Cinco Por cento Gabarito Letra B De Beleza, Marcão Eu entendi Agora eu entendi E essa foi a nossa Última Questãozinha Ah, Marcão Por quê? Por quê? Cara Espera um pouquinho Que eu tenho uma surpresa Pra você Pra esse concurso Do Pedro II Mudança, né? Mudamos os nossos planos Ah, Marcão Estava estudando pra gente Educador Tô chateado Cara Engole o choro Eu sei que é difícil Mas Simbora Surgiu aí uma nova Oportunidade Pra gente Olha aí Concurso do Pedro II Vamos lá Eu vou falar desse curso Aqui pra vocês Né? Quer ter Uma alta performance No concurso Do Pedro II Tá aqui a solução Né? Agora O concurso de agente educador Deixou uma coisa Bem clara pra você Por isso que eu falo Nós temos que aprender Com os nossos erros Né? Pô, Marcão Fiquei ali Né? Procrastinando ali O meu investimento Fiquei Pô Não Vou ficar aqui Só assistindo aula Aqui no YouTube Vou procurar Pô Pesquisar aqui na internet Enfim Cara Não vai rolar Na vida Tudo tem um investimento Pra você progredir na vida Pra você atingir o seu Everest Chegar Lá no topo Cara Tem que ter um investimento Até pra gente fazer isso aqui girar Não é verdade? Mas aí é o que eu sempre falo Fica a critério de cada um Qual é a sua prioridade? O que que você tem como prioridade Pra sua vida? É você ser um servidor público? É você mudar a história da sua vida? Né? E da sua família? Sei lá Pagar a conta Tudo depende Né? Se você tá satisfeito com essa vida Né? De Pô Vida do brasileiro em si Né? De luta Mas a gente pode mudar isso Como é que a gente vai fazer pra mudar? O que a gente tem que fazer pra mudar? Estudar Não tem jeito Uma hora ou outra A vida vai te cobrar Só que tem um lancezinho aí Se você demorar muito Pode chegar lá na frente Cara Isso é tarde demais Aí que é triste Aí que é muito triste Aí que realmente Não adianta mais Porque vai chegar lá na frente O tempo vai passando Você não se dá conta E quando chegar lá na frente Cara Pô Olha a concorrência que tá hoje em dia Imagina daqui a 15, 20 anos 10 anos Cara Isso vai piorar Né? Então cara Acorda Vamos lá Colégio Pedro II Tá aqui o nosso curso O que que nós oferecemos? Vamos lá Fala pra gente Marcão Oferecemos um curso teórico Teórico De RLM Né? Curso teórico De RLM Tem os aulões ao vivo Né? Semanais E esse curso Tá até aqui Ele tá com dois bônus Né? Colocamos pra vocês mais Dois bônus Fala pra gente Marcão Quais seriam Esses dois bônus Que tem no curso Que tem no curso do Pedro II Vamos lá pessoal Primeiro bônus Seria Cinco simulados Né? Colocamos aí no seu curso Cinco simulados Interativos Né? É uma novidade que nós começamos a implementar nos cursos esse ano Cara É uma ideia realmente sensacional Modéstia à parte Né? É uma ideia sensacional Porque retrata a realidade da prova Né? Resumindo Esses simulados Vai ter um temporizador Né? Vai ter aquela ideia do tempo Né? Você vai ter aquela adrenalina Né? Do tempo Né? Quando acabar o tempo Né? O sistema para Né? Vai te dar A oportunidade De você treinar realmente Né? Treino duro Jogo fácil Pô tipo assim Caramba não Caramba o tempo está acabando Eu vou pular essa questão E vou para outra Né? Ou seja Aquele treinamento real Né? Parecido com a prova Né? Aquela adrenalina E no final Vem a correção Só que esses simulados É a última etapa do processo O método MPP Nada mais é que um processo Onde você não pode pular as etapas Por isso Que só liberamos esses simulados Né? Faltando aí mais ou menos um mês Né? Enfim Nesse período aí Próximo da prova Porque a gente já tem a certeza Que você viu Né? O curso teórico Porque o aluno vai querer Ah não vou lá fazer Não sei o que Aí ele toma ferro Toma na cabeça Aí ele fala Caramba Não sei nada Pô mas tu pulou Cara tu nem assistiu o curso Aí você tem que ser honesto com você Então Não pule as etapas Então o nosso primeiro bônus Seriam esses cinco simulados interativos E associado a esses simulados Né? Complementando aí Os bônus Uma apostila Comentada de RNM Com 173 questões Né? Esse seria o nosso segundo bônus Tudo isso Né? Se nós fôssemos cobrar Por tudo isso Seu curso sairia por 439 reais E 70 centavos Né? O curso teórico Os aulões ao vivo Mais os dois bônus Mas hoje Né? Aproveitem Né? Hoje estamos ainda no primeiro lote E o seu curso Tá saindo por 10 De 15 E 44 Deixa eu até conferir aqui O valor do curso 15 reais E 49 centavos Mas pessoal Presta atenção É o primeiro lote Ele pode virar Né? De uma hora pra outra Né? De repente você tá assistindo Esse vídeo aqui E já virou o lote Então cara Assistiu o vídeo Já corre lá Né? Tá aqui o link do curso Pra você aproveitar esse preço Né? Tá legal? Pra você aproveitar esse preço Porque vai ter a virada de lote E o preço Vai ser outro Então O link do curso tá aqui Ou na descrição do vídeo Qualquer dúvida que você tenha Entre em contato com a gente Através das nossas redes sociais Ou Através do nosso Telefone de contato 021 9733 56174 É o nosso WhatsApp É a nossa central De atendimento Beleza? Recadinho dado Tranquilão Agora vamos a nossa mensagem Né? Do dia Olha aí que mensagem bacana Pessoal A sua A aprovação Só depende de uma coisa De você Né? Vários alunos Chegam pra mim Lá no meu Instagram Né? A gente troca uma ideia Né? É muito legal A gente bate um papo Pô Marcão O que eu tenho que fazer? Pô Será que eu consigo? Pô Será que eu vou? Pô Né? Vários Né? Várias dúvidas Né? Indecisões Pô Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Cara O primeiro passo É você ter a autoconfiança De que o impossível É possível Ou seja Que vamos mudar Vamos virar esse jogo E que você tem capacidade Pra reverter isso Né? Mente vencedora Você vai conseguir Né? Uma hora Isso vai mudar Pô Marcão Eu tô estudando Eu tô chegando em casa Eu tô virando noite Cara Uma hora Vai virar a seu favor O jogo vira Não é de um dia pro outro Né? Tô sendo sincero aqui com vocês Tem que ter garra Tem que ter persistência E acreditar Né? E sempre estipular Cara Né? Qual é o meu Everest? Já se imagina lá O futuro servidor Né? Já começa a mentalizar O seu primeiro salário Energias positivas Porque isso vai Te dando Né? Vai gerando em você Uma adrenalina do bem Uma adrenalina que Pô Vai te impulsionar Vai te jogar realmente Pra frente E tirar você Dessa inércia Né? Você não é um derrotado Né? Deus não quer essa vida Né? Às vezes a gente bota Caramba Não é porque Deus quis Não Deus não quer essa vida Pra você Cara Deus não quer essa vida Pra você Deus quer uma vida Próspera Abundante Né? De vitória Que você seja um servidor Que você dê uma vida De qualidade pro seu filho Que de repente Coisa que você não teve Mas você só vai conseguir isso Com estudo Então pessoal Estudar não adianta É um investimento Você tá fazendo um investimento Em você Que lá na frente Você terá um retorno Né? O teu primeiro salário Quando você pegar lá O teu contra-cheque Pô Vai ser, sei lá 20 vezes esse valor Não sei Né? Você vai lá receber O teu salário Com certeza vai ser Um valor bem superior Ao que você investiu Né? E você vai olhar Pra trás E vai falar Caramba Valeu a pena Valeu a pena Ali Cada centavo Investido No matemática Pra passar Então pessoal É isso aí Se você gostou desse vídeo Pô Vamos nessa corrente do bem Deixe o seu gostei E claro Né? Vamos propagar Né? Vamos espalhar Numa linguagem nova Espalha Pra geral Esse vídeo E vamos juntos Rumo A sua aprovação Matemática É o que pessoal? Pra passar Valeu pessoal Boa noite Um abraço Tchau